Transcrição e Legendas Pedro Negri O que você quer de mim? Um pouco de gratidão seria bom. Eu salvei sua pele lá. Valeu. Mas o que você ganha? Quer dizer, você é bandido, né? Deve ter uma pegadinha. Você é uma figura, garoto. Afinal, qual é a sua história? Olha, senhor. Sem ofensa. Nem conheço você. Solução simples. Victor Sullivan. Esta seria a parte em que você se apresenta. Tá bom. Quem sabe você me conta o que há de tão especial com o anel. Ele pertence à minha família. Só tô levando ele de volta. Vindo do próprio Francis Drake? Isso aí. Não sei como eu te dizer isso, garoto, mas Drake não teve herdeiros. Nenhum filho. Bom, mas não com a mulher dele na Inglaterra. Tá bom. Tem razão. Deixa eu ver. Qual é, garoto? Se eu fosse roubar ele de você, já teria feito isso. Obrigado. Então, o que é isso? Parvis Magna... Sic Parvis Magna. Quer dizer, grandeza para pequenos começos. Era o lema dele. Ah, é? Olha, a rainha Elizabeth deu isso pra ele em 1521, quando ele voltou pra Inglaterra depois de ter dado a volta ao mundo. Foi aí que ele se tornou um cavaleiro. Com certeza você não aprendeu isso nas ruas. Como é que um garoto da sua idade sabe latim? As freiras meio que insistiram. Ah, então. É tipo o internato? É uma boa palavra. Tá bom. Então, qual foi aquela história toda com o anel e aquele astrolábio lá? Por que você não me diz? É você que trabalha pra eles. Olha, garoto. Quando um cliente quer uma coisa, eu vou lá e pego. Por um preço. Não faço perguntas. É só um trabalho. Parecia ser bem simpático. É, bom. Até porque é. Tenho certeza que fui demitido. Tá bom, olha. Em primeiro lugar, aquilo não era um astrolábio. É um tipo de aparelho de decodificação. Olha isso. Quando deu a volta ao mundo, Drake navegou pelas Índias Orientais. Só que ele disse que levou só seis meses para ir daqui até aqui. Sim, e daí? Daí que a história não bate. Ele navegava bem demais para isso. Deveria ter levado um mês. No máximo. Ele estava escondendo algo. Uma coisa grande. Grande como? Tipo uma missão secreta da rainha. Tipo milhões. Em tesouros saqueados que nunca foram recuperados. Grandes. Grande assim? Grande assim. E aquele decodificador tem alguma coisa a ver com isso? Aposto que a minha vida tem. Ah, legal. E a Marlowe está com ele? Não vai adiantar nada sem a chave. Então é um beco sem saída. Por enquanto. Então você ainda não me disse o seu nome. E você ainda não disse o que quer de mim. Tá bom. Olha, você tem talento. Mas tem muito a aprender. Você fica comigo e eu te ensino algumas coisas. Valeu. Mas eu estou bem sozinho. É. Obviamente. Que tal a gente tentar de novo? Meus amigos me chamam Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, é? Tá bom. Vejo coisas incríveis no seu futuro, garoto. Coisas incríveis. E se foram? Ok, rapaz. Ah, meu Deus. Achei que fosse pôr um silenciador nisso. Sully, você não tem senso teatral. Certo. Essa barulheira vai trazer os tiras pra cá. Vamos dar o fora daqui. Você podia ter pegado mais leve, Charlie. O que quer dizer? Mal te toquei? Você me deu uma cabeçada. Tá bom, tá bom. Empolguei um pouco com o calor da hora. Ah, você que disse pra deixar a coisa realista. Melhor ficar no lado dele. Ok, rapaz, fique ligado. Estão vindo na sua direção. Não os perca. Eu disse que ia morder a isca. Quanto tempo até eles perceberem que o deles é falso. O que se importa? Fizemos eles aparecer. Agora seguimos eles até o esconderijo. Você sabe que faz qualquer coisa parecer suja? Faço? Oh, yeah. Vamos indo. A caçada. Merda. Vamos lá. A neige já caiu aqui, cara. Sim, caiu aqui. Vamos, Charlie. Por que parou? Tá, tá. Tá bom, tá bom. Vai acabar logo. Tudo vai acabar logo. Tudo vai acabar logo. É isso, é isso. É, até que não foi tão ruim. Que merda você tem de errado? É muito engraçado, cara. Esse cara, ele tem fobia, né, no lugar apertado. Engraçado é o Drake. Que merda você tem de errado? Por que porra é essa, velho? Ai, muito bom, mano. O Drake, quando ele tá adulto, né? A voz dele é um pouco melhor, só que ainda é um pouco estranha. Só que é bem melhor do que ele criança, né? O Sully, pra mim, é a melhor dublagem que tem aqui, né? É a mais. A gente não tem a noite toda, porra. Valeu pela ajuda. O cara reclama ainda. Mexa essas bundas, seus preguiçosos. Eu acho que a voz do Drake, na verdade, é boa. Ela combina bem com ele. E agora que vai aparecer a... A mulher com voz de traveco, né? Tem mais cuidado com a cabeça, tá sabendo. Olha ela aí. Boa noite, rapazes. Tudo bem, querida? Ah, parece que o inferno cuspiu vocês dois. Ah, foi uma beleza, Chloe. Deu tudo certo. Você está quieto demais. O que está pegando? Ah, bom. O Charlie pareceu se divertir um pouco demais, por meu gosto. Meus ouvidos estão se unindo. Ah, pelo amor de Deus. Ajuda, se tiver alguma coisa entre eles. Parece que eu perdi parte da diversão. É, perdeu mesmo. Foi muito, muito... Estrutivo. É, engraçado. Tem algum problema? Ah, foi barbada. Tem certeza que não te viram seguindo eles? Sem chance. Então, em que porta se escondeu a Mary Poppins do mal? Atrás daquela ali. A verde. Eles chegaram há séculos e ficou escuro desde então. Acha que ainda estão lá dentro? Bom, eu não tirei os olhos de lá. E ninguém entrou. Nem saiu. Acha que isso é realmente necessário? Eles nem estão nos esperando. Não subestime esses caras. Eles não estão de brincadeira. Ei, a gente vai entrar e sair de um anzinho. Bem assim. É, tá certo. Mas qualquer problema, você atira primeiro e pergunta depois, beleza? Ok. Cara, eu estava muito tentado a só pegar aquela maleta lá atrás e caminhar. É, cara, você mesmo cara de pau. Confia em mim, isso não é nada perto do que a gente tem pela frente. Bom, na minha idade é melhor um pássaro na mão, entende? E não disse? Por favor. Só espero que você esteja certo sobre isso. Sully, coitado. Está velhinho, está velhinho. A T-4 de 4 deve estar mais velha ainda. Beleza. A gente vai entrar nessa... Porta verde. A gente não vai arrebentar a porta da frente e descobrir. É, exatamente. Bom, a gente não pode perder tempo ficando aqui. Por isso que eu vou subir esse cano aqui. Vamos subir o cano. Os três fiquem aqui. Consegui. Consegui o quê, Sully? Subi isso aqui. Eita. Está bem em cima. Pera. Foi mal. E vamos abrir a porta pelo outro lado, né? O Drake sempre tem que escalar, cara. Ele não escalar, não tem graça. Merda. Aí. Vamos para lá. Um, dois, três e... Uh! Uh! Caraca. Merda! Merda! Beleza. Brasil? Espera aí. Para onde eles foram? Não sei, Drake. Vem para cá. Desce aqui. Desce. Desce. Para onde é que eles foram? Eu não sei, Drake. Onde é que eu abro? Me dá uma mão aqui. É, é, é. Consegui. Alguém está vendo um carro? Porque eu não vejo um carro. Eu não entendo. Merda! Tenho certeza que essa é certa. Sim, a porta verde. Tenho certeza. Nate, estamos perdendo tempo aqui. Aquela merda de pasta está cada vez melhor. Qual é? Eles não podem ter desaparecido no ar, né? Deve ter uma explicação. Vamos procurar por aí. Vamos procurar por aí. Dá para sentir o cheiro do escapamento. Exatamente. Eu também sinto daqui. Ó. Ele está usando diesel. Nossa, que horrível. Opa. Olha isso. Marcas de pneu. Ainda úmido da chuva. É. Parece que o carro dobrou aqui. Aqui, ó. Só pisar aqui, galera. Olha isso. Um tipo de mecanismo? É, pode ser. Quatro pneus, quatro pontos de contato. Sully, fica bem aí. Vocês dois, lá atrás e lá. Certo, todos no três. Prontos? Um, dois, três. E? Bom, tem que ser aqui. Esperem. É a luz. Sully, mira seu feixe na parede. Que nem farol de carro. É uma porra de um abracadáforo. Nate, com quem a gente está lidando aqui? Ah, só tem um jeito de descobrir. Seguimos o carro. Você volta para a van. Vamos manter contato para o rádio. Aviso quando a gente chegar do outro lado, tá bom? Onde quer que seja. Se prepara para tudo. Pode ser uma saída rápida. Sem dúvida. Ela é melhor motorista do ramo, tá sabendo? Foi o que eu ouvi. Ok. Bom, acho que a gente concorda que isso é mais do que um pouco estranho. Bom, deixa eu pensar. Espera, Tim. Parece que furaram direto nos antigos túneis de serviço. Uma coisa que o Delessa Vez corrigiu, né? Aqui, aqui, ó. O Anticator, quando você está com a lanterna, a lanterna está no frente do Drake. Mas quando você roda a câmera, a lanterna fica para trás, né? E a lanterna está para frente olhando o Drake. No Delessa Vez, quando você faz isso, o Joel automaticamente vira, né? Na verdade, você... É, quando você roda a câmera, o Joel vai virando. Então, eles corrigiram meio isso, né? Vamos lá, andar pelo subterrâneo. Vamos ver o que está acontecendo. Eu não lembro de muita coisa desse jogo, cara. Eu usarei ele umas três vezes, depois de 2011. Eu usarei ele várias vezes, mas... Ahn... Ó, vamos atirar aqui, ó. Mas mesmo assim, eu não lembro de muita coisa. Tem coisa que eu lembro, mas... Essa parte aqui mesmo, eu não lembro de nada. A gente passa espremido por aqui. Eu acho. Vai na frente, Macduff. Ah, pelo amor de Deus. O quê? Está grudado. Está grudado, Macduff. O outro carequinha... Será que dá para ir mais rápido, por favor? Você está bem aí atrás? Sim, sim. Sabe como é? Não sou muito fã de espaços apertados, é só. Só continue andando. Ah, graças a Deus. Quem diabos é Macduff? A sua ignorância não tem limite? Beleza. O cara, ele tem fobia, cara. Liga apertado, é muito engraçado isso. Não que tem fobia de lugar apertado, não é que seja engraçado. Mas ele é engraçado fazendo isso. Ô, louco, os caras me viram, né? Toma! Obrigado. Eu tenho que lembrar onde eu recarrego, cara. Nossa, eu atirei sem querer. Estou querendo pegar o cover como se fosse o GTA. Morrei. Aqui. Beleza. Vamos subir aqui. Andar no esgoto, cara. Nossa senhora. Ô, Drake, dá pra descer? Cuidado, tá escorregando. Ui! Olha essa textura de parido molhado, mano. Eu ainda me impressiono com esse jogo. Puta que pariu. Aonde? Aqui! Ai! Beleza. Bom, podia ter ido bem melhor. Cadê? Onde é que a gente vai agora? Ali em cima. E uma escada. Subindo. Lá vem o Drake subindo pela escada. Veio uma água e eu derrubou. Tá. Vou ter que escalar por aqui. Dar a volta pela parede. Pra abrir a porta ali, né? Acalma. Ó. Abra cadabra. Ah, tá. Vou ter que esperar o Sully subir ali. 3, 2, 1. Puxa. Aí. Consegui! Tá bom, Charlie. Vamos? Beleza. Aê! Tira essas cestas do chão. As câmeras cinematográficas do jogo. A gente vai quebrar o pescoço. Quebrar o pescoço? Não, é uma perna também. O que é que tem pra cá? Merda, não tem saída. Tá, não tem nada. Aqui embaixo. Nada, 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 nada. Eu não sei. Ô, Sully. Ó o Jodinho aqui. Metrô de Londres. É isso aí. Onde é que eu vou agora? Talvez a gente consiga por aqui. Não tem como a gente mexer isso. Acho que não. Espera. Tem um contrapeso lá em cima. Parece que tá preso. Um de nós devia subir lá e ver se consegue remover aquilo. Boa ideia. Adivinha quem? É isso aí. Merda. Sempre eu. Bom. Galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Na verdade, eu acho que esse vídeo foi separado em duas partes, né? Eu gravei aqui. Tô com 50 minutos. Então, eu devo ter dividido em duas partes. Na verdade, eu dividi realmente em duas partes. E vou finalizando esse episódio por aqui. Comenta aí aqui embaixo, tá? Se você tá gostando da série. Eu vou tá trazendo aí... Vou tentar, pelo menos, trazer um episódio por dia, pelo menos. Talvez dois, dependendo do dia. Mas os vídeos de outros jogos vão continuar normalmente. Então, é como se o Uncharted 3 fosse só um plus aqui no canal, tá? Então, diríamos que se for pra sair dois vídeos de COD num dia, vão sair dois do Uncharted e dois de COD, tá? Então, é só um plus aqui no canal. Não se preocupem. Não vai ter só Uncharted 3 daqui pra frente, beleza? Até a gente terminar, obviamente, né? Bom, é isso, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E aguardo vocês no próximo episódio do Uncharted 3. Valeu e fui!